E aí uma pergunta que eu sempre faço era, onde vocês estão alocando o dinheiro de vocês? Vocês falaram assim, ó, a gente tá alocando a maior parte dos nossos recursos em saúde. Então quando eu escuto um negócio desse, o que eu tô prestando atenção, o que eu tô ouvindo? 2013, quando o Nubank lançou e a gente pegou o primeiro round de investimento, hoje o Nubank já tá com 35 milhões de clientes. Já é o banco MyWord, banco digital do mundo, não é o... Por que que é tão difícil aqui no Brasil a gente ver essas inovações? A gente importa lá de fora, mas qual a dificuldade que tem de transformar isso em realidade? Por que que isso acontece, na opinião de vocês? Eu acho que um dos grandes motores da gente alavancar, um negócio que eu presto muita atenção, é investimento, né? Então, dezembro de 2019, eu saí com o meu cofundador, o André, pra gente ir buscar investimento. Então fomos rodar os investidores, conversar com os investidores. Só um adendo aqui, aqui no Brasil é uma startup pra cada 17,5 milhões de pessoas, fiz a conta. Caramba, impressionante. Pois é. E aí uma pergunta que eu sempre faço, fazia pros investidores nesse papo que eu rodei, era onde vocês estão alocando o dinheiro de vocês. Porque normalmente existe um segmento, né? Pô, a gente tá investindo em fintech, a gente tá investindo em saúde, a gente tá investindo nisso. E foi assim, 90% deles falaram assim, ó, a gente tá alocando a maior parte dos nossos recursos em saúde. Então quando eu escuto um negócio desse, o que que eu tô prestando atenção? O que que eu tô ouvindo? Que daqui a 7, 8 anos, da data do 2019, a gente vai começar a ver os primeiros unicórnios da área da saúde. 2013, quando o Nubank lançou e a gente pegou o primeiro round de investimento, hoje o Nubank já tá com 35 milhões de clientes. Já é o maior banco digital do mundo. Não é o que mais fatura. A estratégia dele foi construir base pra depois agregar valor. Então são estratégias diferentes, de um C6 Bank ou de alguém de uma XP que começou de cima e agora vai ter que pulverizar. Então são jogos diferentes. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, né? Eu acho que se a gente não tem investimento, leva mais tempo. Por que que o Silicon Valley se desenvolveu? Porque tem muito dinheiro. O que move o mundo é dinheiro. Vocês, melhor do que ninguém, sabem disso. E o Brasil, a gente ainda conta numa mão, série A. Quem não sabe o que é série A, né? Normalmente é o segundo investimento de uma startup. Começa no CID, às vezes começa no Anjo, aí vem pro CID e depois série A. E aí segue a sopa de letrinhas. A, B, C, D. Por que que é encadeado assim? Porque você, como investidor, define o seu limite de risco. Se você quer tomar muito risco, vai no começo. Porque sua chance de multiplicar 100 vezes o seu capital é grande. Agora, se você não quiser tomar risco, vai lá em cima, que você vai pagar mais caro. No Brasil, pra série A, a gente tem 3, 4 que você pode considerar. Esses são sérios. Vai pros Estados Unidos pra ver quantas centenas tem. Então, pra mim, também falta dinheiro. Porque esse é um dos grandes motores, entendeu? Até um ponto muito bom isso, porque agora a gente vive uma realidade de juros mais baixos no Brasil. Mas imagina, né? O Unicorn hoje, ele foi criado há uns 7 anos atrás. Há 7 anos, você tinha uma Selic em dois dígitos. Então, o cara ia fazer assim, vou investir em startup aqui no Brasil, pra quê? Se eu posso ganhar dinheiro emprestando pro governo? Exatamente. Então, esse ponto do dinheiro faz todo sentido, realmente. E tá mudando, o cenário tá mudando, assim. A gente tá tendo cada vez mais empresas entrando nesse segmento, né? A Canary, que foi o fundo que investiu em mim, na gente no primeiro round, eles meio que organizaram. Porque era uma loucura, cara. Eu chegava assim pra você, Pô, cara, adorei esse podcast aqui que vocês... Quero investir. Beleza, quanto você quer investir? Ah, eu invisto aí 100, 200 mil reais. Quanto você pega? Ah, eu pego entre 50, 60%. Quantas pessoas que eu não conheci, que perderam o controle da empresa no primeiro round? Então, não é só ter o dinheiro disponível, você precisa ter concorrência, porque a concorrência traz maturidade. Com certeza. Então, agora a gente tá começando a ter um pouco mais de maturidade e a gente tá podendo enxergar deals que fazem sentido. Hoje, nos Estados Unidos, na hora que você fala assim, cara, como é que tá organizando isso aqui? Eles têm maior cuidado com o fundador. Porque quem faz a empresa não é o dinheiro, é o fundador. E se o fundador não tiver committed, que é o que a gente chama de skin on the game, né? Tá com a pele, a prova ali, ele não vai dar o sangue. Porque é o sangue que faz o negócio dar certo, né? Então, a gente ainda tá, cara, eu chutaria aí pelo menos uns 5 a 10 anos de distância de um nível como tá os Estados Unidos. Na tua opinião, Pedro, foi sobre essa questão de por que que lá fora o pessoal inova tão mais do que aqui. Eu já enxergo que a gente até inova, só como falta dinheiro, a gente não descobre as inovações. E acaba sempre importando. Você tem mais algum ponto sobre isso? Eu acho que, ponto super válido, eu assino embaixo porque... Imagina que eu e a Malu, a gente decide criar uma marca de shampoo ou de cosmético vegano. Não envolve sofrimento animal, não tem nada de origem animal. Aí a gente chega pra um Bruno, rico, e fala, Bruno, investe na nossa marca aqui. Ele fala, mas o que é isso aí? Cara, é uma marca assim, que tem isso, que tem isso. E o nosso diferencial é que a gente não tem sofrimento animal. Bruno, investidor cagão, não é caso desse Bruno, mas tem Brunos assim. Mas eu sou cagão, viu? Sou um cara conservador. Eu separo um pequeno percentual pra correr muito risco. De maneira que se der errado, não acaba com a nossa vida. Mas se der certo, pode dar uma grande multiplicação. Meu primeiro investimento do Anjo foi assim. Foi numa corretora de criptomoedas, eu pensei. O máximo que pode acontecer é perder tudo, mas esse negócio pode crescer muito. Só que aí tinha concorrência, né? Eu acho que você vai chegar nesse ponto, né? É, você tem mais referência, né? Aí o Bruno olha e fala assim, tá, mas vem cá, o que é isso? Cara, não, é um produto assim, cosmético assim. Mas vem cá, quem são os players do mercado? Aí, se a gente for bem inovador, eu e a Malu, a gente vai criar um produto que vai concorrer com os grandes players do mercado. Então vamos pegar, não vou citar o nome, mas os grandes donos de make ou de shampoo aí. Aí se você olhar, se você olhar pra eles, você vai falar... O Bruno vai falar, cara, só um pouquinho. O custo desses caras pra produzir isso aqui, a margem é tanto. Vocês estão me apresentando um negócio que o custo pra vocês fazerem um negócio desse é muito maior. Por quê? Porque a gente não tem economia de escala e não usa os insumos que eles usam já, porque a gente é contra isso. A gente quer criar um negócio novo. Aí o Bruno fala, não, então faz o seguinte. Criem um negócio que seja tão eficiente ou tão lucrativo quanto esse negócio e depois vem falar comigo. Aí já não é mais vegano, já não é mais... Porque já não dá. Matou. Matou a inovação. Matou a inovação. Então, essa questão da grana, nesse ponto, é importante. Eu queria trazer um outro ângulo, Bruno, também, que casado com isso, que nesses 20 anos eu vejo acontecer demais, que é o seguinte. Falta, muitas vezes, visão pro empreendedor. Porque como eu cresço olhando o que os outros estão fazendo, tem uma foto icônica do Phelps. A galera da edição pode colocar depois aí a foto do Phelps. Acho que todos que já viram essa foto sabem qual é, né? Sabe qual é. Milésimo de segundo, né? Ele olhando pra frente e o segundo olhando pra ele, né? Cara, e se a gente colocasse ali, colocasse uma foto ali como China ou Estados Unidos no Phelps e a bandeirinha no Brasil no cara do lado? Serve, com certeza. Será que não representa o nosso mercado hoje? Sempre pegando lá de fora, né? Sempre pegando lá de fora. Então, a gente precisa de pessoas com visão. Visão é o Pedro Álvares Cabral pegar e juntar um bando de maluco lá, porque não tinha LinkedIn. Como é que você achava os caras pra entrar no barco da época lá, né? Você pegar e falava, galera, o negócio é o seguinte, eu tô querendo ir pra um… pra Índia. Pra um lugar aí. Pra um Inter. Rolou um papo aí de uma Índia. Diz que lá é top. Se vocês quiserem entrar comigo, vamos entrar comigo. E aí, cara, olha só que interessante. Pra eu trazer esse cara, eu não posso vender facilidade pra ele. A facilidade eu vendo quando eu tô com o negócio mais amadurecido. Aí eu trago a pessoa que quer a segurança. No começo, na fase exploratória, que a gente vai entrar num barco e vai criar um negócio novo, eu tenho que trazer os exploradores junto comigo. A galera que… Ô, galera, talvez a gente passe fome, talvez tenha uma diarreia no barco, talvez tenha alguma doença. Mas quando a gente chegar… Aí… O negócio vai ser incrível. E o que eu sinto hoje, falando de visão, é… Número um, a gente tem poucos empreendedores… Tá crescendo muito. Mas tem poucos empreendedores com visão de novos continentes. Cara, assim, ó… Eu quero sentar, o Marcelo me fala e eu fico babando. Falo, velho, como é que você pensa nessas ideias, cara? Como é que você vê isso? A gente precisa disso. Mesmo que não seja viável… O fundador do Netflix, o Hastings, né? Reed Hastings, é. Reed Hastings. Ele tem uma frase que ele fala… Todo negócio que tem um impacto gigantesco é inviável no começo. Você já viu, então, como é que eu faço para poder criar um negócio de impacto global, real, sendo lucrativo desde o começo? Não tem como. Não, e vai demorar muito para ser lucrativo. E vai demorar muito. O Nubank, por exemplo, é um baita exemplo disso. O Nubank, por exemplo, é um baita 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 exemplo, é um bait